Olá, Porto Velho, querido e amado a capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia, e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo o que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem muitas delongas, porque as entrevistas dele são sempre polêmicas mesmo, não tem o que fazer. Está aqui do meu lado esta figura, este valor arte do direito, o professor Moisés. Toda vez que te vejo na televisão, tem aí pelo menos uma vereadora e um deputado que quase morrem do coração. E agora um procurador, né? É. E agora um procurador, porque hoje vai ser a batata dele que vai assar. Inclusive, que eu ainda não vou citar o nome dele, mas é ele que vai citar. Então, se você que se sentir atingido no programa de hoje, por alguma palavra que ele diga, que não vão ser poucas, fique à vontade. Ligar para mim, eu dou o direito de resposta. Eu dou o espaço que eu dei para ele, não se preocupe com isso. Mas sabe que nesses 12 anos de conteúdo da Amazônia, ninguém me pediu o direito de resposta. Ninguém me pede. Eu chego até a me ligar, às vezes, assim. Pedi até pede, só não usa. Eu estou pensando, e aí, quero falar, quero rebater. Não, pensei melhor, deixa quieto. Já passou. Bom, mas seja bem-vindo. Está tudo bem com você? Muito obrigado, Benito. Eu quero também cumprimentar o doutor Detone, Joseli, saudades. E já faz algum tempo que a gente não se vê. É verdade. Quando eu voltei agora, a gente já está até com visual diferente. Seguindo o seu exemplo, doutor. Ficou muito bom. É, gostou? Muito bom. Depois você me diz, onde é que você corta? Porque ela está toda, assim, cheia de... Tá, pode deixar. Vou te indicar um barbeiro aí, excepcional. Um cara muito bom. Agora deu para usar barba, agora, os caras. Eu quero cumprimentar a Thaís também, que vai, hoje, no programa, engrossar aí a discussão. Mas, Benito, eu quero também cumprimentar o seu público, que diariamente assiste o programa Conteúdo Amazônia, que sempre tem algo de inovador, de importante, de relevante, socialmente falando. E hoje não vai ser diferente. A gente vai tratar de um assunto social. Benito, embora a minha língua esteja coçando para falar o nome da pessoa, da pessoa e de outras pessoas, mas não vou falar. Tem certeza? Não, não vou falar, não. Tá bom. Mas eu vou falar o fato. Ah, isso é tudo. Desse não tem como escapar. Rapaz, eu ouço cada coisa. Tem gente que tem uma raiva desse cara aqui, Rafa, que não tem noção. Sabe, assim, são dois caras que hoje eu vejo que são no top trend, como chama, isso é o termo, não é professora de inglês? Eu não sou professora de inglês, não. Ah, vou estar quase lá. No top trend dos mais... Vou usar a palavra pesada, odiados. Não podia ser contestado, porque ninguém contesta, isso odeia. Polêmicos, polêmicos. E polêmicos quer ser mais simpático, né? É ele e o Carlos Caldeira, cada um do seu jeito. Caldeira porque o pessoal xinga ele até a terceira geração, mas tu não xinga, que dá processo. Mas eles te odeiam. Vamos lá. Fica à vontade, meu querido. Quais são as novidades do dia hoje? O que vamos trabalhar? Qual assunto vamos trabalhar se eu chamar a vinheta? Então, vamos falar sobre a arbitrariedade estatal. E nesse tema a gente vai, a gente vai aqui debater várias instituições, né? No atual cenário que encontramos tanto a questão jurídica no país e também política. Perfeito. Então, professor Saúde e o nosso outro professor? Estamos cheios de professores aqui, né? É uma alegria... Só eu que não sou. Não, mas você nos ensina aqui como fazer um programa de TV. Não, mas acho que eu sou muito fraco. Vamos lá. É uma alegria estar com vocês novamente. A gente agradece o carinho, a acolhida que o programa tem em todo o estado de Rondônia. Quando a gente anda pelas ruas, várias pessoas falam do programa. Então, Benito, é uma honra poder participar sempre aqui, abrindo espaço também para temas de cidadania, temas ligados à educação, à universidade. Muito obrigado por essa parceria. Meu irmão Benito. Gostaria de saudar a professora Thais, que antes aqui dos bastidores estávamos tirando dúvidas de inglês, infelizmente não sei ainda, professora, mas estudar é sempre importante. Quero saudar o Eudes e hoje também o professor Moisés. É uma pessoa que eu conheço da época que ele era estudante, na época do movimento estudantil... É verdade. Na Unir, é alguém que já tem um perfil de engajamento social consolidado, já está antigo. Então, seja muito bem-vindo, doutor, para falar desses temas aqui no programa. Perfeito. Perfeito, Thais. Tem aula mais tarde, mas fazer o quê? Tirando dúvidas. Gente, prazer estar com vocês mais uma vez. Não esqueçam de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram, e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Vamos lá. Professor Moisés. Qual é o parangolé? Então... Violência estatal. Então, Benito... Assédio estatal. Então, Benito, eu quero primeiramente lembrar, e o telespectador, em 2018, doutor Joseni e Thais, nós tivemos aí uma paralisação no Brasil inteiro, relacionado à alta dos combustíveis. Você lembra? Nós tivemos aqui em Rondônia. Botei gasolina a R$ 5,00 na época. Justamente. Foi naquela... Foi um... Inclusive, um Deus nos acuda aqui em Porto Velho. Eu nunca tinha visto, na minha vida, tanto o desespero das pessoas atrás de combustível, porque os postos não tinham, houve um boicote, e os manifestantes paralisaram, os caminhoneiros deixaram de transportar, e estavam corretos, porque eu, em contato, nesse trabalho, conversando com alguns deles, nós tínhamos a... Nós víamos, perdão, o desespero daquelas pessoas, porque estavam... Não tinham mais condições de trabalhar. O frete estava com preço reduzido, não tinha... Eles não tinham uma tabela de frete que tivesse a altura do trabalho deles. A despesa que eles tinham no caminhão era uma despesa muito alta, né? E aí, com aquelas altas dos combustíveis, cumulado com essas questões de corrupção, de operações policiais e etc., Então, chegou num momento que estávamos vivendo aí um caos social. Pois bem, e acabou que aqui Rondônia também não ficou de fora desse cenário de mobilizações, manifestações dos caminhoneiros em busca de baixa dos preços dos combustíveis. Até porque o combustível, ele estava afetando a vida de todos nós, mas não só dos caminhoneiros, mas de toda a população, porque gasolina de R$ 5,00. E hoje não está muito diferente, né, Benito? Hoje, para você encontrar gasolina na promoção, está R$ 4,59 aqui em Porto Velho. Tem posto aí de R$ 4,75, R$ 4,79. Então, os preços... Eu te dei uma baixadinha para R$ 4,49. Para R$ 4,49, né? E eu preciso... 10 centavos. Diminuiu 10% na... A Batobras e os caras diminuíram 1% aqui. Eu preciso pegar de você... Eu preciso pegar de você esse posto aí, né? Agora na Jorge Teixeira tem dois. É, para mim poder abastecer, porque o último que eu abasteci foi R$ 4,59. Pois bem, na época nós tínhamos esse movimento que se instalou ali na cidade vizinha nossa, com a irmã Candeias do Jamari, e ali ficou as pessoas, você que está nos assistindo, lembra, aqui em Porto Velho, ficou ali no Candeias. Em outros municípios do nosso estado, teve Ariquemes, teve Vilhena, teve Jiparaná, todos os municípios praticamente tiveram essas mobilizações, e no país inteiro. E aí, Benito, doutor Joseni e Thaís, nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, nós da OAB, eu falo aqui, não em nome do advogado Moisés Marinho, mas eu falo em nome da instituição. E isso eu também procuro transferir para a sala de aula. A gente não se forma em dinheiro pensando em enriquecer, ganhar muito dinheiro, ter muitos clientes, não. É lógico que isso daí faz parte de um processo de trabalho, de reconhecimento do profissional. Mas o objetivo acadêmico, doutor Joseni está aí para falar, porque ele é da área social também, é a gente levar para a nossa sociedade um retorno intelectual do que a gente aprendeu para manter a paz social, o controle social, a obedecer as normas sociais e etc. Pois bem, naquele momento foi, em comum acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, foi organizado um grupo de advogados que quisessem se voluntariar para ajudar aqueles manifestantes a terem ordem e também obedecessem a lei no local das manifestações. Até porque o direito de greve é um direito que está inserido, doutor Joseni, na Constituição. Todo cidadão que trabalha, ele tem direito a se manifestar. Ninguém vive no Estado, no estágio de escravidão. Isso aí, apesar que nós vivemos uma escravidão branca hoje, o capitalismo. Mas ninguém vive no estágio de se submeter a qualquer aberração, a arbitrariedade estatal. Se nós vemos que está havendo algo que está interferindo diretamente em nossas vidas, esse algo é ilícito, a Constituição dá o direito de qualquer cidadão se manifestar, principalmente os trabalhadores. Pois bem, fomos para lá. Foi eu, doutor Breno Mendes, doutora Rosângela Lázaro, foram os três advogados que mais ficaram no movimento durante o dia e a noite. Então, nós não tínhamos tempo. Nós nos doamos naquele momento. Nós largamos escritório, nós largamos compromissos. Eu também dou aula, como o senhor sabe, doutor Joseni, o Benito e a Thaís, e você agora, de repente, você que já assistiu o programa, nós sabemos. Eu também tenho ministro, aula de Direito. Tive que faltar dias de trabalho, então perdi de ganhar dinheiro, corri o risco de ser demitido da faculdade, mas nós tínhamos um objetivo maior, um fim maior, que era trazer para a nossa população, trazer para o trabalhador um alento. O que é esse alento? Impedir que a polícia batesse neles. Impedir que o Estado, arbitrariamente, e aí eu quero aqui abrir um parêntese, Benito, para dizer o seguinte, as instituições estatais, elas são sagradas e devem ser veneradas, porque elas que têm o controle social. Agora, tem alguns elementos que acham que o cargo que ele ocupa lhes dá o direito de constranger a lei, lhes dá o direito de abusar da sua autoridade, abusar da sua função e atentar contra a integridade física e a honra e a imagem das pessoas. E nós, advogados, principalmente, nós que militamos na área criminal, doutor Joseni, nós temos uma sede e um sangue nos olhos para combater veementemente isso. Então, qualquer elemento de qualquer instituição que se levante contra a liberdade, contra a garantia dos direitos individuais, inseridos na Constituição, contra a liberdade de expressão e de manifestação, e contra a democracia, eu, doutor Breno, doutora Rosange, e tantos outros colegas, vamos partir para cima, não tem como. E foi isso que aconteceu. Aí nós tivemos um movimento, muitas das vezes os policiais chegavam lá com aquele... As pessoas têm medo da polícia? A polícia tem o respeito das pessoas. Então, as pessoas ficavam igual baratas, tontas, perdidas, né? Será que o que nós estamos fazendo está errado? E aí nós estávamos ali para dizer, não, o limite de manifestação é esse. A partir daqui, errado, é ilegal, vocês podem ser presos, vocês podem ser processados e etc. Esse foi o nosso trabalho. Até um determinado ponto, o doutor José Necki, chegaram dois policiais federais lá, dissimulados de manifestantes. Um policial... Eu vou até botar o vídeo já já aqui no ar. Baseado nisso, eles entraram com uma denúncia contra nós. Então, chegaram dois policiais federais disfarçados de manifestantes e se filtraram no meio dos caminhoneiros. Escolheram o caminhoneiro maior e com os documentos lá, aparentemente falsos, que não eram oficiais do Estado, porque não nos apresentaram, intocaram, e aqui no vídeo vai aparecer, o policial, quando nós estamos abordando um, ele já se intoca para um canto. Então, isso não é uma postura de um agente estatal, que está fazendo algo oficial. Então, nos pareceu naquele momento mais um blefe daqueles policiais para intimidar aqueles manifestantes. Um está até de bermuda, daqui no vídeo, e o outro está descalçadinho com os papéis e já saiu pela tangente quando nós aparecemos. E aí, nós fizemos a averiguação como advogados dos manifestantes, dando assistência jurídica, e indagamos eles o que eles estavam fazendo ali, se eles estavam querendo conduzir alguém. Porque se eles fossem conduzir alguém para a delegacia de Polícia Federal, nós íamos acompanhar para garantir os direitos, se tivesse alguma violação da lei. E, para nossa surpresa, não tinha violação nenhuma, os caras estavam ali infiltrados no meio, correram risco de vida. Vou botar o vídeo aqui, e na sequência a gente vai debater e dizer a covardia que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, tentou fazer com os advogados. Então, eu peço permissão para você, telespectador, para vocês, não sei se vai dar de aparecer aqui pela imagem, mas vem, vão ouvir. Tu tinha que ter passado, tu está com ele aí, manda para o WhatsApp do Eudo. Ah, então eu vou mandar agora. Então eu vou mandar no meu, que eu vou mandar para o outro. Ótimo, agora. Daqui uns cinco minutos a gente mostra. Beleza. E a gente vai falando, já está no seu WhatsApp, Benito. Já está, eu vou mandar, o Eudo, eu vou te mandar aí, porque aí, assim, tu combina comigo, a gente tem que combinar com os russos. Não lembra da piada? É verdade. Tem que combinar com os russos, pô. Então, está aqui, então eu quero mostrar para o telespectador que o que nós estamos falando, nós provamos. Não é? Não é doido ainda, não. E aí nós impedimos, né? Como várias vezes, em várias situações, doutor Joseni, os policiais chegavam lá e as pessoas ficavam com medo, corriam para os advogados, era Deus no céu e os advogados aqui na terra para falar, ó, isso que o policial está tentando impedir que a gente faça, é legal? É ilícito? Quando era legal, nós falávamos, isso é legal, vocês podem continuar fazendo. Quando era ilícito, nós falávamos, olha, isso não pode, porque isso é ilícito, e vocês vão responder processo, e vocês podem ser presos, e etc, etc, tal. Então, esse foi o nosso trabalho. Mas, para nossa surpresa, infelizmente, o ano passado, o doutor... Manda aí, porque não chegou aqui. Já não chegou? Não. O ano passado, é que está carregando ainda. Ah, não está. O ano passado, o doutor Breno forçando lá os processos dele, da Justiça Federal, e aí ele quase tem um desmaio, né? Ele olhou lá, denunciado por quatro crimes. Mas, a surpresa maior, que não era só ele, estava sendo denunciado também a doutora Rosângela, Lázaro, e estava sendo denunciado também o doutor Moisés Marinho, justamente os três mosquiteiros... Então, justamente os três mosquiteiros, os três mosquiteiros que estavam lá, a serviço da sociedade, representando uma instituição respeitadíssima, com uma história aí, no nosso país, de combate às arbitrariedades, com uma história de enfrentamento às arbitrariedades, não das instituições, que as instituições são sagrados, mas de alguns elementos que se utilizam das instituições para poder praticar atos arbitrários. E, graças a Deus, nós temos hoje, doutor Joseni, a partir de janeiro, a Lei 13.869, 2019, que veio aí para corrigir essas aberrações, sabe? Esse abuso de autoridade. Então, cidadão, eu lamento que eles entraram com essa denúncia antes da lei, porque agora daria para nós arguirmos essa lei e combater esse procurador. Porque esse procurador, não vou dizer o nome dele, aqui de Rondônia, de Porto Aéreo, procurador federal, é um cara experiente, eu acho que ele deveria, pelo menos, ter analisado, antes de fazer a denúncia, analisado o contexto, até porque fizeram um inquérito policial e indiciaram nós de forma indireta. Ou seja, nunca nós fomos chamados para ser ouvidos. Olha o perigo para a democracia, olha o perigo para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal. Tentar intimidar, calar, amordaçar advogados sem ao menos ouvi-los. Se faz isso com nós, imagina com o cidadão. Fica a pergunta para o telespectador. Eu sou militante da advocacia criminal, doutor Breno também, doutora Rosângela. Então nós estamos aqui, frente a frente, com as arbitrariedades e combatendo. Os caras têm coragem de fazer isso? Imagina com o cidadão comum. Então, fizeram um indiciamento indireto, Polícia Federal. Agora, pasme você, telespectador. Quem são as testemunhas desse inquérito? Sete policiais federais. Os caras não tiveram nem a preocupação de enxertar ali de testemunha, pessoas que não fossem do meio. Sete policiais federais são as testemunhas. E o Ministério Público Federal, o órgão que denuncia. E aí denunciaram nós indiretamente. Nós fomos pegos de surpresa, porque o doutor, um belo dia, chegou aí, um belo dia, chegou lá e falou, doutor, tem uma denúncia do Ministério Público contra nós, mas nós somos réus num processo, porque nós participamos como assistente jurídico e atendemos clientes, inclusive fomos à Delegacia de Polícia Federal e acompanhamos conduções coercitivas e assistimos as pessoas e liberamos elas. Então, Benito, coloca o vídeo só para mostrar... Olha, só para mostrar a... Se isso daí não demonstra uma extrema vingança, quer dizer, vamos se vingar daqueles advogados porque eles expuseram nós. Nós somos policiais federais e nós temos a força. E nós é que temos que sobrepor. E aí vamos mostrar o vídeo, porque esse vídeo é público, já coloquei na época na rede social. Então, a gente percebe que numa sensação de vingança, denunciaram nós. Agora, graças a Deus, Benito e doutor Joseni, nós fomos justiçados. Porque o doutor Juiz Federal, deixa eu pegar o nome do doutor aqui, ao qual a gente se sente muito grato pela sua sensatez, pela sua sensibilidade e também pelo seu arcabouço jurídico, de entender que era uma situação extremamente atípica. Não existia nenhuma tipificação legal para prosperar uma denúncia tão fajuta, uma denúncia tão mal elaborada, uma denúncia com todo um enredo de vingança. E isso é perigoso. Porque se eles fazem isso conosco, se a Polícia Federal e o Ministério Público Federal faz isso, tentando amordaçar e calar advogados, imagina o cidadão comum. Doutor Nelson, doutor Nelson Liu Pitanga, juiz federal. E ele diz aqui na conclusão, que é grande a sentença, o seguinte, rejeito a denúncia oferecida em desfavor de Breno Mendes da Silva, Farias, Moisés Marinho da Silva e Rosângela Lázaro de Oliveira. E mais uma ativista, uma jornalista que estava no meio, que era a Gisele Vaz da Costa. Então ele rejeitou a denúncia das práticas dos crimes do artigo 201, 265, 286 e 330 do Código Penal. Então está aí, gente, o que eles queriam fazer contra os advogados para calar, para amordaçar, para intimidar. Agora eu dou um recado para você, procurador, policiais, federal e para toda a categoria, não dos bons, dos serenos, dos que buscam a justiça, a paz social e o controle social pela norma. Mas para você que é arbitrário, vai o recado, só se me matar. E eu acho que a mesma coisa acontece com o doutor Breno e a doutora Rosângela. Somos combativos, enfrentaremos o que tiver que enfrentar dentro da legalidade. E eu quero aqui agradecer a Deus, doutor Josani, e agradecer ao juiz pela sua sensibilidade, pela sua sensatez, e vou fazer todo o esforço possível para divulgar isso daqui, para fortalecer a classe da advocacia, para fortalecer a OAB, para você, advogado, colega, que em algum momento se sentiu humilhado, ultrajado, ofendido por algum desses funcionários públicos que por um ego, por uma vaidade, por uma vingança, tentou contra a sua combatividade, tentou contra o seu trabalho profissional, não se intimide, não tenha medo, porque a mesma lei é o que está no vídeo, que vem para esses maus profissionais, atacar você, a mesma lei, ela corrige, porque o doutor, juiz federal, corrigiu essa arbitrariedade, essa aberração, essa vingança, e nós estamos analisando, Benito, uma forma de verificar se as lesões da nossa honra e da nossa imagem tenham algum respaldo legal para nós buscarmos, processar o Estado para reaver e também para reparar. Eu vou chamar o intervalo comercial para ver se a gente consegue baixar o vídeo nesse tempo, tá? Perfeito. Pode ser que não dê, porque o vídeo é grande. Jogo rápido é no ar, outro carro. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 32 13 0163 O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de três décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes, diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Hospital de Olhos Velosa, O que você está procurando? Tio do útimootal Não deu tempo, não vai dar tempo de baixar Ele falou demais, mas o próximo vai ter Já está ali no nosso sistema É que leva tempo para baixar da internet Um vídeo de alta resolução E aí ele não sabia que podia baixar vídeo Ele não me falou também Não combinou com os russos Eu acho que foi o Garrincha Que olhou para o seio Perguntou para o outro, nós vamos jogar por aqui Vamos fazer gol aqui, fazer gol ali Mas já combinaram com os russos isso Não tem problema não Dá mais um programa, até porque o tempo é curto Mas o doutor Joseni, nos bastidores Nós falando sobre os artigos O telespectador quer saber Eu sou aluno lá do posto de direito Então vamos colocar aqui Nós temos três minutos de programa Vai dar para eu enumerar quais são os artigos E explicar mais ou menos o que é Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal Nós advogados Doutor Breno Mendes, doutora Rosângela Lázaro e eu Teríamos cometido O primeiro artigo 201 do Código Penal Paralisação de trabalho de interesse público E o artigo diz o seguinte Paralisação de trabalho de interesse público Que diz o seguinte o artigo Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho Provocando interrupção de obra pública Ou serviço de interesse coletivo Pena de detenção de seis a dois anos e multa Disseram eles também Eles sonharam que nós tínhamos cometido Esse outro artigo aqui O 265 do Código Penal O segundo artigo Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública Atentar contra a segurança O funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor Qualquer outro de utilidade pública Pena de reclusão de um a cinco anos E multa E a pena aumenta de um terço No parágrafo único A metade Se o dano ocorrer em virtude de subtração De material essencial ao funcionamento dos serviços Aí botaram a gente em outro artigo Isso eles foram sonhando Sabe? Foram sonhando Falaram vamos achar aqui Para se vingar da crise da advogada Que enfrentaram nós Do crime do artigo 286 do Código Penal Incitação ao crime Incitar publicamente a praticar crime Detenção de três a seis meses E o outro Pasme você Seria o crime de desobediência à autoridade Advogado não desobedece à autoridade Advogado enfrenta a autoridade Advogado debate com a autoridade Advogado é igual juiz, promotor e procurador Então não tem desobediência Nós temos discussão jurídica Lutando pela liberdade Lutando pela lei E fazendo valer a lei Do jeito que ela está inserida No nosso código Na nossa constituição No nosso ordenamento jurídico Então esse era o desabafo E vou mandar mais outro recadinho Já que eu sou polêmico, né Benito? Você tem um minuto Mais outro recadinho Não tente calar nós Não tente nos amordaçar Não tente nos intimidar Porque vai ficar pior A exposição vai ser maior Não é do Ministério Público Federal Não é da Polícia Federal E nem das instituições A exposição é dos elementos Que tentam nos calar Nos intimidar E nos amordaçar 45 anos de vida Você olha para trás E vê na frente Olha na frente e vê atrás Minha vida é pautada Na honestidade Na ética Na pureza de conduta E de atuação profissional Então vocês não vão encontrar nada Nunca encontraram Não vão encontrar E jamais vão encontrar Porque a minha índole E o meu caráter Não me permite E assim Eu me despeço de você Agradecendo Pelo carinho E o prestígio Da sua audiência E me desculpe Doutor Joseni e Itaís Por não deixarem vocês falarem Já foi o tempo Está todo mundo tranquilo aqui Já dá tchau Dá tchau Senhor Moisés Obrigado então Pela sua presença aqui Falar desses casos Nos ilustra Perfeito Serve para Apesar de não conhecermos O caso especificamente Não termos lido nada É muito interessante A gente Ter como exemplo Essas situações Para aprender um pouco mais Do papel do Estado Do papel da Justiça E de como a gente tem que Se portar aí Para garantir A paz social Muito obrigado Então pela sua presença Eu que agradeço Professor Moisés Marinho Mais uma vez Agradecemos aqui A sua presença E volto sempre Obrigado Thaís Se for necessário E a vocês de casa Agradeço a oportunidade E até o próximo programa Boa sorte Obrigado No próximo programa Nós vamos mostrar o vídeo Na íntegra Ok Perfeito Aí a gente comenta mais Se tiver outros Por favor De tu me mandar Com uma ordem Aliás A gente no outro programa Eu trago Além desse vídeo Que foi o crucial Os outros Em que nós conversávamos Com os caminhoneiros E orientávamos Para verificar A população Onde há crime aí Tem espaço Só tu tem que mandar Com uma ordem E relembrar também E relembrar justamente Agora recém que terminou De baixar lá Mas a gente acabou o programa Então siga firme Tá bom meu querido Obrigado E por hoje é só pessoal Que o grande arquiteto do universo Continue descobrindo a todos Com sua luz Sua vida Seu amor E eu te encontro aqui com certeza Num próximo programa Foi um privilégio Ter estado com vocês Até lá Até lá